Oi gente, tudo bem? Espero que estejam bem. Vortei, como diz no interior. Então gente, começando mais um vídeo aqui no canal, eu vou começar a testar, tá? Comecei hoje, hoje foi, hoje foi, hoje foi, hoje foi, é... tomar o que? O que será? O Lavitan, gente, que é esse comprimido aqui, ó. Isso mesmo, que ele serve para o crescimento de cabelo e unhas. Então, até hoje, até esse mês de março, eu tô com 54 centímetros o meu cabelo, né? Então gente, o que eu vou fazer? Vou começar a tomar, vou fazer... Eu comprei o Lavitan com 90 cápsulas, quer dizer... Como uma amiga me indicou, falou assim, olha, o Lavitan ajuda no crescimento de cabelo, de unhas, porque minha unha tá assim, ó. Então, eu falei assim, então eu vou testar, eu vou ver, porque assim, eu sou a louca, porque eu quero que o meu cabelo cresça. E eu, tipo, desde shampoo, produtos, eu tô testando para falar pra vocês se dá resultado, se compensa ou não, né? Porque a gente tem que fazer o teste, testar, se não der certo, ó, nunca mais. No Lavitan, eu fiz uma pesquisa em todas as farmácias. Algumas, que nem 60 cápsulas na drogaria São Paulo, algumas outras, 45 reais. Eu achei um pouquinho pesado, caro, né? O valor. Mas eu encontrei 90 por 39 reais na Bifarma. Chegou um preço excelente. Pela internet também você vai encontrar. E eu achei bem acessível, você tem que dar uma pesquisada e é isso. Tá, gente? Espero que eu tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu joinha e comentar. E lá na minha, na minha sede sociais. Que é, inclusive, no meu Instagram, rodriguezze213. Tá? Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Beijo. Tchau. É o meu cabelo, né? Daí eu tô lavando normal, com shampoo normal. Tem também a... Tchau.